Música Jurista Timorã, Júlio Crispim, Atetem, governo precisa cria condição para o jornalista ser a atubele votar o livre, mas bem, foi na leisne, está e força e catac, jornalista ser a votar livre, também o jurista considera governo ralo o monopólio da atividade média. Se limita a votar livre em qualquer centro de votação, se jornalista ser a atubele, se a atubele a cobertura e a atubele, e não é lá de um dia. Se lei la fordala, tem que haverá razão, lei la fordala, e também se lei la fordala. E segundo, se ela altera a lei, se ela altera, como ela altera a ONU, pronto, o Estado tem que buscar um mecanismo de ida, o ensame que ela admite que ela vai votar e ir na saída, votar e ir no centro, votar e ir no centro, votar e ir no centro. Mas a gente tem que ver com os observadores, não é, mas a gente tem que admitir que tem cartão de credencial, não é, mas a gente tem que ver com a cobertura, não é, mas a gente tem que ver com os observadores. não é, mas a gente tem que ver com os mecanismos, não é, mas a gente tem que ver com os mecanismos legais, não é, mas a gente tem que ver com os mecanismos legais. E nem serviço, nem cobertura.